E olha, camelôs de Aracatuba participaram de uma reunião hoje com representantes da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. O objetivo foi regularizar a situação dos boxes que não possuem documentação adequada e nem laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Os camelôs de Aracatuba têm seis meses para regularizar as instalações elétricas de acordo com as normas exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Somente depois das reformas, eles poderão obter o AVCB, que é o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. O camelódromo foi criado há 19 anos e nunca sofreu uma fiscalização rigorosa. A mudança de postura da Prefeitura é um reflexo da tragédia que aconteceu no dia 12 de abril, quando uma loja de produtos variados pegou fogo no centro da cidade. Um bombeiro morreu e outro ficou ferido durante o combate às chamas. Depois que tiverem executado os projetos elétricos e obtido o laudo do Corpo de Bombeiros, os camelôs também terão de regularizar o registro para uso dos boxes na Prefeitura. Ainda de acordo com a administração municipal, a fiscalização vai ser rigorosa por parte do Ministério Público e os camelôs que não tiverem regulares poderão perder o direito de utilizar os boxes.